E agora, né? Como que a gente vai superar, então, esse obstáculo de achar que não consegue fazer pão com farinha nacional? Conseguir, então, fazer pães com sucesso com as farinhas que você encontra aí no seu supermercado? Primeira coisa, entenda sobre farinhas e suas características. Eu tenho vídeos no meu YouTube e no meu Instagram que eu explico as características das farinhas. Então, é importante, se você quiser realmente adquirir conhecimento, assista esses vídeos, anota o que eu falo, que vai te ajudar muito a entender sobre farinhas. E outra coisa, outra dica, se apaixona pelo processo. Foi só quando eu passei a amar esse aprendizado e desapeguei de resultado que os meus pães, aqueles pães que eu sonhava, começaram a aparecer. Eu tenho muita coisa pra aprender ainda, eu tô aqui aprendendo todo dia. Todo mundo tem o que aprender, sempre temos o que aprender. E isso é a parte mais legal de tudo. Por isso que eu falo, né? Fazer pão é massa. Por quê? Porque é um aprendizado enorme. A gente se coloca aí pra aprender um pouco todo dia, toda vez que a gente faz pão, se a gente quiser. Minha dica amorosa é para de culpar a farinha. Para de culpar a coitada da farinha fraca de mercado.